Música Primeiro mandato na Assembleia Legislativa, mas a gente tem uma trajetória já de serviços prestados ao povo lá da minha cidade natal, que é Niterói, e eu estou muito feliz e tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um mandato de muito comprometimento com os movimentos sociais organizados, com a luta do povo, de combate ao racismo, de combate à violência contra as mulheres, de luta para garantir moradia popular para quem mais precisa e de fazer da Assembleia Legislativa um espaço de democracia e de participação também do povo. Música